Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite! Não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, eu estou aqui dentro do meu banheiro toda descabelada, vestidinha aqui de roupinha velha de ficar em casa mesmo, porque a gente é assim mesmo, né gente? O videozinho de hoje, eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui no canal que é de faxina E hoje gente, vamos, né? Vamos não, eu vou faxinar aqui o banheiro Tenho que dar uma faxina total aqui no banheiro, gente E vou mostrar para vocês, como vocês me pediram, né? Eu vou mostrar por parte, se vocês quiserem Porque se eu for fazer um vídeo faxinando a casa toda, vai sair um vídeo longo, longo Então hoje vai ser o banheiro, gente Que eu quero mostrar também a minha realidade para vocês, né? A realidade de uma vida de dona de casa Que não só é passear, viagens É lógico que a gente ama, né? Mas também tem uma outra partezinha da gente Que é uma das principais que a gente vive no dia a dia, né? Então se vocês gostarem desse tipo de vídeo, já vai deixando aquele super like Porque aí eu posso fazer da sala, dos quartos, de todos os cômodos aqui da casa, tá gente? Se inscreva aqui no canal, quem não é inscrito, venha fazer parte dessa família Eu sou Ednapo, minha vida na Suíça E nesse canal eu compartilho de tudo com vocês, gente É um canal muito aleatório Compartilho a minha vida aqui na Suíça Essa realidade mesmo Moda, saúde, beleza Dicas caseiras E muito mais Agora vamos deixar de enrolação e vamos lá Porque o trabalho me espera, viu? E gente, vocês não reparem se eu estou assim descabelada Mas me poupe, eu não vou me arrumar toda Me maquiar Para me vir lavar o banheiro, né? E limpar a casa Sendo que depois aqui do banheiro Eu tenho uma casa todinha para faxinar hoje Porque hoje é o dia de faxina Só que vocês vão ver só o banheiro mesmo E vamos lá começar a nossa faxina Gente, eu vou começar limpando os espelhos aqui Que tá sujo, viu? E ó, vou limpar com esse produto aqui Apropriado para vidros Gente, é muito, mas muito bom esse produto aqui É dá pouco tempo que eu descobri ele E estou apaixonada, olha gente Esse aqui, ó E uso essa carta aqui, né? Aquelas que a gente usa na cozinha Mas eu uso dessa aqui para me limpar O apropriado é a gente limpar com jornal, né? Porque o espelho vem bem limpinho E eu, gente, já sou uma negação para limpar espelho Muitas das vezes que limpe estes tudo Porque aqui em casa é assim, gente Não tem aquela coisa de eu só fazer eu todas as coisas de casa E ele faz outras coisas, não A gente aqui em casa faz tudo junto Quando ele tem tempo, sabe? Quando ele não tem muito trabalho para ele fazer Ele me ajuda muito em casa Então ele sabe que eu não sou assim muito fanática E limpar os vidros E ele limpa Só que esses dias ele está muito corrido no trabalho E então eu vou limpar ele, né? Vamos lá E é assim, ó, gente Deixa eu girar aqui para vocês verem como que é Que esse produto Porque ele é tipo que uma espuma, sabe? É realmente muito bom Aqui, ó, gente Como que ele é? Vocês estão vendo, ó? Colocar aqui para não sujar aqui as minhas roupas Coloco ele todo no espelho Espreio ele todinho aqui Pego a minha carta, né? E vou limpando Tá bem sujo, viu, gente? Olha Tem que esfregar bem quando a gente vai limpar o espelho Porque fica todo com as manchas depois Se não esfregar bem Já limpei todos os espelhos que eu tenho aqui no banheiro Vou começar tirando tudo que eu tenho aqui Espalhado, né? Vou colocar ali no corredor E vou passar o aspirador de pó aqui nos tapetes também E tirar Porque eu quero limpar bem aqui no chão Vou começar tirando esses aqui E a gente vai colocar tudo aqui no chão Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.